Olá amigos e amigas do canal Rubens Garcia Amigos Olha esse porta Bolsa, porta boné Que eu fiz aqui Isso é um artesanato Com uma madeira que estava jogada No canto desse da vida Aí eu passei E vi Aí eu Trouxe, falei Vou dar um Jeito, tá na rua Vou jogar, vou dar um jeito Era uma madeira comum Aí eu tinha esse Portezinho aqui de armário Aí eu Fiz o inverso, parafusei Por trás Fiz essa pinturazinha como vocês Podem ver aí Não sou muito Bom pintor Mas tá aí Deu pra quebrar o galho Aí fiz esse estilo meio antigo Assim ó Aí fiz Essa paisagemzinha aí Que ficou legal Ficou bem diferente Virou um porta bolsas Como você pode estar vendo aí Porta objetos Aí você que Vai definir o que você quer Fazer com ele E O que acontece Eu tinha esses pedacinhos de madeira Tá vendo Jogado aqui em casa Provavelmente foi resto de alguma cama Alguma coisa Aí eu fiz uma furação por trás Parafusei Por trás da madeira Que serve Que serve de apoio Para você estar colocando um boné Um casaco Algo assim Vou pôr na entrada da sua casa Ou no chalé rústico aí Que você tem Que fica legal Aí galera Essas artes aí São tudo Esse pedacinho de madeira Esse aqui Que você tá vendo Foi um tronco Que eu achei na praia Tava boiando Eu trouxe Fiz aquele suporte Zinho ali Como que ficou legal Esse aí do lado Foi um coco Esse aí foi de cimento Outro coco E virou arte E eu queria falar pra vocês Que você dá Faça com que você Possa realizar coisas Que você nem imaginou Mas que Deixa a sua mente fruir Em vez de pensar bobagem Compre umas tintas E relaxa a mente Eu também não sabia Fazer nada E vai aos pouquinhos Vai saindo Quando eu vi Ficou uma arte Maneira a tampa E eu queria que vocês Também compartilhassem Dessa ideia Distrair a mente Em vez de estar Brigando Arrumando confusão Voltar na rua Meia estressado Parra no cantinho Da sua casa E começa a criar Algo diferente Você pode estar vendendo Ganhando dinheiro extra Ou simplesmente Feitando a sua casa Tudo pedacinho de madeira Do mesmo Isso aí foi um pedaço De madeira Também pintei Virou um porta-chave Que barato Diferente Ó Saiu uma teira Que ia pra rua Que estava jogado Também Fiz essa arte Espero que vocês gostem Compartilhe o canal Esse peixe Ficou uma madeira Enquanto ele jogado Aí tinha Eu tinha feito Uma obra aqui em casa E sobrou um pouco De massa acrílica Aí eu falei Ah não vou desperdiçar não Virou essa arte Também Tá vendo galera São coisas que você Às vezes você Nem sabe que você tem um dom Ou que você tem capacidade De fazer Porque no início Quando a gente começa a fazer Dá vontade de quebrar tudo Mas aos pouquinhos Vai ficando legal Aí você parece que Vai fluindo Aí vai dando tudo certo Nunca imaginei fazer Mas tá ficando legal São coisas Diferentes E Eu não gosto Copiar muito Às vezes faço uma Se eu tentar copiar Eu sei que não vai sair Igual nunca Mas é isso aí galera Espero que vocês gostem Da ideia Desse aparador aí Eu fiz ele Meio antigão Dei um estilão assim Diferente Você pode estar botando No seu Chalézinho Na serra Ou então na sua casa A criatividade é sua O local também E Bota até em Prática aí Não desiste não Vão Ter muitas críticas Mas vai ter muita elogia Também E é isso aí galera Tamo junto E Até uma próxima Valeu Tchau 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 Tchau